No serviço de Deus e da Igreja, existem almas dispostas a tudo, mas almas dispostas a serem humildes, meu Deus, quase podemos contá-las nos dedos de uma só mão. A liturgia, no dia de hoje, apresenta em sua primeira leitura o livro do profeta Jeremias, e há uma frase belíssima que o profeta ouve Deus dizendo a ele que deve gravar a nossa vida hoje e sempre. Ele diz, o Senhor apareceu-me de longe e disse, amei-te com o amor eterno e te atraí com a misericórdia. Esse amor de Deus é algo que nós nunca podemos duvidar, porque esse amor de Deus sempre nos acompanha ao longo de toda a vida. Entretanto, no Evangelho aparece uma pequena contradição. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a bondade por excelência, que é a bondade encarnada, Nosso Senhor Jesus Cristo coloca a resistência para atender ao pedido da cananeia. Primeira leitura, amei-te com o amor eterno, Evangelho, Novo Testamento, Nosso Senhor Jesus Cristo, aí está o Sagrado Coração de Jesus. Nosso Senhor coloca a resistência para atender. Por que isso, meu Deus do céu? Não devia ser o contrário. No Antigo Testamento, Deus Pai colocasse resistência, e no Novo Testamento, o Filho atendesse antes da pessoa pedir. Segundo a nossa cabeça, devia ser assim mesmo. Mas, Deus muitas vezes não age assim. Quem realmente ama, não tem que atender o pedido prontamente? O pedido do amado não deve ser atendido prontamente? Isso é uma pergunta que as pessoas se fazem no momento que vão rezar. Se Deus realmente me ama, Ele vai me atender rápido. E muitas vezes, Deus demora. Por que Deus demora? Por que Deus coloca a resistência, como está fazendo aqui com a cananeia? Muitas vezes, antes de Deus nos atender, Ele quer provar a nossa humildade. E muitas vezes, eu ia dizer erroneamente, muitas vezes, sempre, 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 crescer na humildade é uma graça maior do que inúmeras outras. Muitas vezes, muitas vezes, eu peço uma coisa e Deus quer fazer crescer a minha humildade. E fazer crescer essa humildade é uma graça muito maior do que aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou insistindo que Deus me dê. Por quê? Porque quando eu cresço na humildade, eu cresço no amor a Ele também. E é por isso que Nosso Senhor vai igualar essa cananeia aqui do Evangelho ao quê? Aos cachorrinhos. Aos cachorrinhos. Vai colocá-la numa posição de inteira humildade, para ver se ela aceita aquela humilhação. Ela aceita bem e continua perseverante, continua pedindo. Cresceu na humildade ainda mais, Deus atendeu o Seu pedido. Os grandes santos passaram por grandes esperas. E por isso, são verdadeiros heróis de humildade. Noé esperou cem anos para haver cumprido aquilo que Deus lhe havia prometido. Santo Elias, no Antigo Testamento. Nós podemos pegar tantos santos do Antigo e do Novo Testamento, meu Deus do céu. Todos eles foram heróis na espera e na humildade também. Quando Deus demora para nos atender, Ele está querendo que cresçamos muitas vezes na humildade. E um dos segredos da perseverança é justamente esse. Nunca tirarmos o corpo, nunca deixarmos passar de nossas vidas um momento no qual Deus quer fazer crescer a nossa humildade. Portanto, o momento em que Ele nos envia uma humilhação. Esse é o terceiro conselho para a perseverança. Pedir a graça de ser humilde. Pedir a graça de tempos em tempos receber humilhações. E aceitar bem essas humilhações que o próprio Deus nos envia. Que Maria Santíssima nos ajude a ser assim hoje e sempre. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria!